É isso mesmo, um assunto muito interessante. Nem todo mundo sabe que exercitar o cérebro é fundamental para a qualidade de vida. Mas como fazer isso, Caísa, no dia a dia e fugir da mesmice? É o que vamos falar agora com o coordenador do curso de Design Gráfico da Faculdade Senac Goiás, Nicolás Gualtieri. Bom dia, Nicolás. Seja bem-vindo. Obrigada pela disposição, viu? Oi, muito bom dia para vocês. Ô, Nicolás, eu quero começar a nossa conversa falando com todo mundo que está acompanhando a gente. Como que nós vamos manter, como que nós vamos ter uma mente, manter a mente ágil? Bom, o primeiro que a gente tem que... Assim, na verdade, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Sim. Já se exercitaram nessa semana? Se fizeram exercício físico? Se nós já se exercitamos nessa semana, tipo exercício físico? Se fizeram exercício físico, foram na academia, se talvez fizeram algum esporte, se fizeram uma caminhada. Eu já. E você, Marina? Olha, eu costumo falar aqui, Nicolás, que eu tenho uma filhinha de um ano e quatro meses, então eu corro atrás dela a tarde inteira. Então, eu considero que sim também. Já me exercitei bastante, viu? É, tudo bem que é terça-feira, né? E às vezes as pessoas acostumam a começar com os exercícios de dieta, né? Na quarta, na quinta, na sexta, né? Mas, assim como a gente exercita o corpo físico, eu sempre acostumo a começar com essa pergunta, a gente precisa também exercitar um músculo que a gente não acostuma a ver muito, que é o nosso cérebro, né? Nosso cérebro, ele é também um músculo e a gente precisa exercitá-lo basicamente todos os dias. Quanto mais frequência a gente puder exercitá-lo, melhores resultados a gente vai ter, né? E isso tem muito a ver com nossas rotinas, tem muito a ver com nossa maneira de pensar, tem muito a ver com a forma em que a gente faz as coisas, né? E aqui a gente pode entrar um pouco mais em detalhe ou começar a perceber um pouco mais questões da nossa personalidade também, né? Tipo, ah, eu sou um pouco mais estruturado, eu gosto mais de fazer as coisas de determinada forma, ah, eu não gosto de sair da minha rotina, né? E por que eu falo isso um pouco a respeito das questões do cérebro, né? Porque se eu perguntasse para vocês qual que é a rotina de vocês, possivelmente vocês me comentariam a rotina inteira de vocês, ah, eu acordo sete, oito horas da manhã, seis horas, né? Acostumei no banheiro, depois eu vou na cozinha, coloco água para ferver, para fazer café, depois se eu vou no banheiro novamente, troco de roupa, já vou para o trabalho, e por aí em diante, né? Se eu perguntasse, vocês me descrevem a rotina inteira de vocês. Mas se um dia desses eu trocasse a rotina de vocês, talvez vocês ficarem um pouco em desespero, né? E isso acontece porque a gente está colocando a trabalhar nosso cérebro de formas nas quais ele não está acostumado, né? Eu acostumo falar de que o ser humano, ele é um bicho que gosta de se acostumar, de fazer rotina, de repetir suas ações, mas não por ser preguiçoso, né? Senão porque quanto mais a gente repete nossas ações, a gente mais aperfeiçoa a maneira que a gente faz. Só que nesse aperfeiçoamento, a gente deixa de experimentar coisas novas, né? Do tipo, ah, eu estou acostumado a fazer minha rotina do dia inteiro, mas eu não consigo inserir talvez uma caminhadinha, né? Ou um exercício físico de tarde, ou não consigo ir visitar a fulana, o meu trano lá, porque não, eu vou quebrar minha rotina, isso vai mudar tudo o que eu estou fazendo, e tipo, e como é que eu chego até lá, e que eu tenho que pensar no percurso, que vai ser hora de pico, entendem? Ou seja, mudar nossa rotina implica também colocar e exercitar nosso cérebro, né? Mas existem algumas outras questões que a gente pode fazer para colocar nosso cérebro a exercitar, né? E que ele não fique atrofiado com o tempo, né? De a gente perder a capacidade de fazer até questões básicas, matemáticas, que a gente aprendeu na escola, né? E nesse sentido, eu queria colocar alguns exemplos, né? Se eu perguntasse para vocês fazer uma operação, se eu colocasse vocês para fazer uma operação básica matemática, possivelmente vocês pegariam o celular e vamos que vamos com a tecnologia, né? Ou abriria na calculadora e no computador, né? Mas a gente não, parece que não lembra de como fazer as operações em lápis, papel, né? Com caneta, e a gente parece que esquece essa operacionalização de suma, resta, né? Que a gente costuma fazer até na escola, né? Ou, por exemplo, se eu falasse para vocês, vai no mercado, compra, sei lá, 10 elementos, se eu coloco assim, o assar, né? Lanço 10 elementos, tipo, farinha, arroz, isso aqui, isso aqui. Até se você chega no terceiro elemento e fala, não, peraí, vou anotar, porque não consigo memorizar, não consigo segurar tudo isso, não. Então, assim, essa capacidade de memorização, essa capacidade de operacionalização, a gente vai perdendo, porque vai utilizando tecnologia para coisas muito básicas, muito simples, que a gente acostumava, talvez, a fazer antes, mas que hoje em dia a gente está perdendo essa capacidade de operacionalização, de memorização, por deixar todos nas mãos da tecnologia, né? E aí que entra o nosso desafio de exercitar o cérebro, né? Certo. Nicolás, bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que você vai dar dicas aí para a gente de exercícios para o cérebro daqui a pouquinho, mas antes disso, quero te fazer uma pergunta. Você disse aí sobre essa rotina, que o cérebro acaba ficando acomodado. Pequenas mudanças, então, no nosso dia a dia, já fazem com que a gente tenha aí uma capacidade maior de exercitar o cérebro, ou seja, já ajuda a gente um pouco mais a sair dessa mesmice, pequenas mudanças ali de horário, de repente de ordem, de fazer as coisas, isso já ajudaria um pouquinho? Então, já ajuda, né? É um bom começo, vamos falar assim, né? Também não temos que ser muito... Ah, já... Eu estou mudando de horário, sei lá, academia, eu estou mudando de horário café, né? Da tarde, aí já estou exercitando o cérebro. Não funcionando assim, mas é um bom indício, né? Eu sempre acostumo falar de que a gente não tem que ser... Tudo bem que a gente seja rotinário, mas a gente tem que quebrar um pouco essas rotinas para a gente gerar novos momentos, para a gente não ser tão rígido e ser muito mais flexível, né? Permitir que o nosso cérebro entenda que podem acontecer coisas de forma inesperada e que está tudo bem, e a gente conseguir lidar com isso e se reprogramar, né? Ajeitar os horários e tudo. Esse é um bom início. Mas a verdadeira exercitação do nosso cérebro, o verdadeiro colocar nosso cérebro a trabalhar, ele tem muito a ver com algumas pequenas técnicas que eu comentei há pouco para vocês. Por exemplo, questões referidas à memorização, questões referidas à operacionalização. Depois eu vou passar algumas dicas, por exemplo, até de jogos, que funcionam muito bem. Mas assim, é um bom início tentar rever nossa rotina e entender em que momentos a gente pode se permitir experimentar, trocar algumas questões de horário, entender que a gente pode ser flexível, talvez, no tempo de alguma questão e dedicar mais tempo para outra coisa, né? Então, porque muitas vezes você pode falar para a pessoa, você não lê, você não gosta de ler? Não, eu gosto de ler, mas eu não tenho tempo durante o dia. Isso acontece porque muitas vezes, nossa, assim, eu coloco o exemplo de ler, mas pode ser até de exercício físico ou de outras atividades, né? Mas isso acontece muitas vezes porque a gente é muito estruturado na nossa rotina e o corpo e a mente falam, não, peraí, isso não está seguro, eu não vou ir por esse lado. Se você tirar esse tempo daqui para fazer outra coisa, você vai perder tempo nisso e você vai desajeitar toda a sua rotina. Então, assim, o ser humano, ele gosta de rotina. Isso é fato, né? Claro que alguns são muito mais organizados e outros não tanto, né? A gente sabe dessas experiências. Mas, quanto mais a gente consiga tirar do conforto o nosso cérebro, ele vai estar mais preparado para resolver situações inesperadas e ao mesmo tempo para rever e fazer outro tipo de operacionalizações, tanto com o tempo, quanto com as próprias atividades que a gente faz, né? Por exemplo, lendo um livro, quanto mais a gente lê, mais rápido a gente lê, mais rápido a gente compreende e mais aumenta o nosso vocabulário. Quanto mais operacionalização a gente faz no nosso cérebro, por exemplo, você vai num mercadinho, muitas vezes a pessoa nem está com um calculador, você dá, se o dinheiro, ele já está dando troco, fazendo essa alteração no momento, né? Resolvendo essa operacionalização na hora. Então, assim, quanto mais a gente exercita nossos cérebros em áreas específicas, mais a gente consegue ter resultados e melhores são nossas experiências nesses campos, né? Ô, Nicolás, escutando aí você falando para a gente de vários detalhes, né? Eu estava aqui pensando, essa questão dos exercícios, que daqui a pouco você vai dar exemplo para a gente, depende de pessoa para pessoa? Por que eu estou falando isso? Eu, quando eu era mais jovem, adolescente, eu tinha uma facilidade imensa de memorizar muitas coisas de uma vez e não me esquecia de jeito nenhum. Hoje, mesmo treinando, fazendo as coisas, às vezes pegando trechos pequenos, indo lá, lendo, treinando para ver se eu consigo, eu não, é muito difícil para mim hoje memorizar. Pode acontecer da mente ficar cansada porque eu estou fazendo esses exercícios errados? Então, é bem complexo isso e tem muito a ver com o que a gente está vivenciando hoje em dia. Ao mesmo tempo em que a gente está em uma era de informação muito grande, a gente é totalmente bombardeado de informação. E eu não falo só pelas redes sociais, mas também no sentido das redes sociais, dos jornais, de muitos tipos de informação. O fluxo de informação que a gente trabalha atualmente e com o que a gente lida é gigante, é enorme. Inclusive, eu estava lendo outra vez uma estatística que é extremamente chocante. Hoje em dia, uma pessoa, ao longo de um ano, ela absorve informação e ela tem acesso à informação do que uma pessoa tinha acesso há 30 anos atrás ao longo da sua vida toda. Ou seja, nós em um ano de vida, nós absorvemos e temos tanta informação como uma pessoa há 30 anos atrás, ao longo de toda a sua vida. Ou seja, em um ano, temos a absorção de informação de uma vida completa de uma pessoa há 30 anos atrás. Isso é muito chocante. E isso fala também das problemáticas que a gente está passando hoje em dia. da falta de memorização, da falta de nosso cérebro de fazer cálculos, de materializações, de retenção de conhecimento. Também fala muito essa questão de bombardeio de informação, fala muito também das doenças que a gente está passando hoje em dia, como, por exemplo, questões de pânico, de ansiedade, e transtornos de ansiedade, de pânico, de depressão. Isso fala tudo a respeito desse tanto de informação que a gente está tendo que lidar e com o que o cérebro não consegue absorver, reter tudo, e ao mesmo tempo, cada dia é mais informação, cada dia é mais necessário estar conectado, cada dia é mais necessário saber a respeito do que está acontecendo, saber a respeito do que estamos falando. Então, assim, nosso cérebro, é o coitado, né? Ou a gente ajuda ele de alguma forma, talvez com exercícios mais básicos, ou ele, aos poucos, vai ficando atrofiado por essa falta de exercitação. Mas eu super entendo vocês, eu falo que eu sou uma pessoa super esquecida, eu não consigo, às vezes, reter os nomes de três, quatro pessoas que estão em volta meu, ou vou no mercado e eu sou quem faz as listas, eu tenho que fazer alguma operacionalização, eu sou das áreas humanas, eu justifico com isso, né? Mas não é para justificar. Mas eu pego o calculador para fazer as aparecidas nas suas mães. Então, assim, embora eu venha passar as dicas para vocês, são dicas que eu também tento absorver. Porque a gente está em um contexto informacional muito complexo, né? Para tudo o que a gente precisa absorver, para tudo o que a gente precisa ter de acesso ao conhecimento, à informação, e como isso impacta no nosso dia a dia, impacta nas nossas rotinas, impacta na maneira como a gente lida com essa informação, impacta no nosso desempenho a nível de trabalho, impacta na nossa vida pessoal, nos nossos vínculos com familiares, com nossos amigos, né? Inclusive, eu sempre dou um exemplo, se vocês lembram na época que a gente não tinha celulares, quando você ia marcar alguma coisa com seus amigos, seu colega, sua família, você ligava no telefone fixo, né? E você já deixava agendado um dia, um local e um horário. Hoje em dia, até um minuto antes, a gente está mandando WhatsApp. Mas você vai, vai ser em tal local? Ah, não, eu não estou conseguindo ir. Antes, ninguém duvidava que ia nos locais, ninguém duvidava do horário, ninguém duvidava de nada. Agora é cada 10 minutos, você está indo? Eu estou indo, eu estou atrasado, mas eu já estou chegando. Mas, tipo, a maneira em que a gente lida também com esse tipo de informação, a insegurança que nos gera tanta informação. Está aí o Nicolás nos dando dicas, né? Nos falando das dificuldades que nós temos enfrentado.